Jotas Janis, áudio e vídeo Ai meu coração, olha eu sei que tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta, sento minha vida Ô saudade da mexiga E volta, volta pro teu vaqueiro Volta amor pro teu galego E volta, volta pro teu vaqueiro Volta amor pro teu galego E volta, volta pro teu vaqueiro E volta, volta e a parceira neta com nós Com o bico no balanço Volta, volta pro teu vaqueiro Volta amor pro teu galego Esquematizou, menino Família Petrinha com nós Com o bico é parceira, rapaz É no balanço, menino Uma esquematizada aí E ó que caí do cavalo Ela não te deu Oh morena, saudade de você Respeita a cachaça que eu vou beber Oh no porró, lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração E sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta, sento minha vida Oh saudade da mexiga E volta, volta pro teu vaqueiro E volta amor pro teu galego E volta, volta pro teu vaqueiro Volta amor pro teu galego Bora Flávio do gado, meu parceiro Bota pressão, menino Minha parceira lurdinha Restaurante da Regis Você não boa com nós Com o bico no balanço, vai Do meu evento J James Áudio e vídeo Para o viseiro, vai Se é forró de vaqueiro Bora subir poeira Bora dançar, porró Meu parceiro Raimundi Na terrativa Bota balanço, bora ver se velho E eu não aceito O que você me fez E você pensa que é fácil E já acabou, tchau Bora disso, meu parceiro Bota pressão, vai Olho no olho Coração acelera Olha que veja nosso ciro Cê vai abandonar E amo ele E sou feliz E com você perto de mim E amo ele E sou feliz Com você Bota balanço, menino Cê é forró, esquema de zálicia Sui, menino J James Áudio e vídeo Gravando tudo Ao meio barulhaço, viu Bota abração, menino Tu mandou piseiro Tu mandou marivano Com nós comigo Eu não aceito O que você me fez E você pensa que é fácil E já acabou, tchau Olho no olho O coração acelera E veja nosso ciro Cê vai abandonar Bora balanço, vai E amo ele E sou feliz Com você Perto de mim E amo eles E sou feliz Olha o balanço Atenção, meu segurança Domingo toca, rapaz Comparência aqui do lado E o palco E o palco E o palco Estão esperando Roda balanço, vem É fácil É fácil É fácil Igual a estira no céu Conta o meu gardinho É fácil Igual a estira no céu Conta o meu gardinho Zé Cílio, meu parceiro Rapaz Olha o balanço Tá com o roxinho E pronta de carro empantado Mansão pra todo lado Dinheiro, segurança Da banda Vão descida Eu não entro Carro, não entro Na alta Dura e salada na cara Não tem movimento Nem vento Só não fico Na resada Avião Acabou de pousar Trazendo as cartas Bora Juliana Bora Juliana Mas sem papel É pra gastar E não é pouco Não Eu te conto Como é que tá Sou fazendeiro Oi Aqui a gente Conta por ano Tambor cabeça Nem vou Fazendeiro Oi E quando eu vou Pé pene castana Já nasceu Agora a Fernanda O frango Rapaz É fácil Que estira no céu Conta o meu gardinho É fácil É fácil É fácil É fácil É fácil E nós Tira no céu Conta o meu gardinho Falta assim O diferente Meu parceiro Valeu Tá com nós Já comigo Daniela Vê-te os homens Que me divulga A Lidia E a minha E a minha Calou de pousa Trazendo as gatas Olha a festinha Na fazenda Nós tem papel É pra gastar E não é pouco Não Te contar Como é que tá Sou fazendeiro Oi Aqui a gente Conta por ano Balanço 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 Fazendeiro Oi Quando eu vou Pé pene castana Já nasceu Mais uns 10 mil É fácil Mas cheira no céu Conta o meu gardinho É fácil E vai Cheira no céu Esse é porra de vaquejar Na fazenda Bacurizeiro Ei Bacurizeiro Para ali Tomar meu parceiro Moçada Vai lá Começa comigo No balanço Jotas Janis Alte Vídeo Para balanço 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 Bacurizeiro Vai Bacurizeiro Quem surgiu Embriagado Quando jogou Aquela moda Deu três Tapar no painel Do carro E no carro Deu nessa cidade E quando viu Tava na porta Ninguém mais Deu assaltar Esse foi Eu O treinador Hoje Torei na cançada Nela Que besteira Hoje Eu recebi Uma mensagem Dizendo Se é louco Tô com outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim Com esse doido E se der maçou Vou dar vitória Na tua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim Com esse doido E é só você Vem gritar meu bem Aquela voz Que eu deixava No painel Do carro E no carro Deu essa cidade E quando viu Tava na porta Ninguém mais Deu essa cidade Eu se ponho Em um treinador Hoje Chorei na calça Naquela E deixei Na rua Hoje Eu recebi Uma mensagem Dizendo Se é louco Tô com outro E vai ter que voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim Se der ruim Com esse doido E celebração Tu tá me dando A tua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim Com esse doido E é só você Vem grita meu bem Joga no balanço Joga no balanço Música Bora Daniel 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 Abertos Ombro do Rio Fui Bora Carriane Nossa senhora Boro Patrizal Connosco Com o meu Vananço Bora Carriane Transcrição e Legendas por Quintena Coelho